Eita glória! Olá povo de Deus, gente amiga, que a graça e a paz do eterno poderoso possa estar reinando na sua vida nesta manhã. Nós estamos aqui nesta sexta-feira, esta última sexta-feira do ano de 2023, firmes na montanha, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma bênção. E esse último final de semana do ano 2023, nós já podemos dizer como Samuel, que edificou a pedra entre os meus pais, sendo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dizendo, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Ô glória, você pode dizer isso? Você já entrou o ano 2023, terminou o ano 2023, que lamentavelmente muitos não puderam fazer, muitos não chegaram a concluir o ano 2023, porque Deus sabe de todas as coisas. A nossa vida, a minha vida, a tua vida está nas mãos de Deus. E a Bíblia fala que a vida é como uma erva do campo, que é linda pela manhã, depois desvanece. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã, porque já estivemos orando, abençoando você, teu lar e a tua família. E olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1, em nome de Jesus, guarde bem essa palavra, 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Meu querido, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos foi bem claro, Paulo escreveu a carta aos romanos, dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que eu não estou mais condenado. Tudo bem, mas isso não lhe dá o direito de pecar, porque a Bíblia fala, aqui no versículo, parte B do versículo 8, no versículo 1, perdão, que diz assim, há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas aí tem uma vírgula, que aí abaixo, na parte B, vai dizer, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida, que me livrou da lei do pecado e da morte. Uai, o Espírito tem lei, e a lei do Espírito é vida. A lei do pecado é a morte. O pecado, como diz aquele hino, cantado pelo saudoso Jair Pires, o pecado não dói, mas depois ele deixa você lá embaixo, deixa você na ruína, acaba com a sua vida espiritual, destrói a sua vida espiritual, material, em todos os sentidos, porque o diabo, irmão, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas aí o que ele quer destruir? A tua comunhão com Deus. Quando você anda segundo o Espírito Santo, você não está condenado. Mesmo que somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos no sangue do cordeiro. Isso não lhe dá o direito. Ah, já que eu não estou condenado, eu vou continuar pecando, porque esse total Jesus perdoa. Escuta, se você está fazendo isso, você está andando em segunda carne, mesmo na presença de Deus, e Deus não aceita isso. Quando você anda segundo o Espírito, aí esse versículo vai entrar na tua vida, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí não vai haver condenação. Agora, tem muitas pessoas que estão na igreja, que o pastor prega a verdade, e ele entra aqui e sai aqui e continua pecando, continua fornicando, continua duterando, continua fazendo aquilo que não lhe agrada aos olhos do Senhor. Então, estão andando em segunda carne, então há condenação. Mas se você não anda em segunda carne, no versículo 2 vai entrar, assim dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado, a Bíblia fala que a lei do pecado é a morte. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Quando você peca e não se arrepende, automaticamente você estará recebendo o salário. Mesmo que você pediu perdão, você vai pagar algumas consequências daquele pecado que você cometeu, mas você já não vai estar fazendo parte da lei do pecado. Você está apenas pagando aquilo que você cometeu no passado, mas quando você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Deus te abençoe, forte abraço e não esqueça, fuja da confusão e corra para a oração. E eu desejo um final abençoado de semana, um final de 2023 e amanhã estaremos novamente aqui. Orar antes é dependência, orar depois gratidão e orar sempre é comunhão com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. E semana que vem tem mais, está forte, vai ser forte, porque estaremos entrando em uma campanha forte, campanha de Daniel de 21 dias, e estaremos com o caderno durante um ano, orando pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, no nome de Jesus. Você aí pode anotar no meu WhatsApp o nome, a causa. Nós estaremos fazendo a campanha, segundo Jó, capítulo 42, versículo 10, da campanha da restituição. O que você vai restituir? Aquilo que você perdeu, a presença do Espírito Santo, a essência da comunhão com Deus. Você precisa disso, em nome de Jesus. Eita glória, só vitória!